Tu estás a falar a sério? A sério? Só falta oficializar a proposta. Tu estás a olhar? Olha bem para... Olha bem para mim. Tu põe os teus olhinhos neste corpito que eu sou a próxima cara de sandálias, sapatos, carteiras, de toda uma Península Ibérica e Itália. Eu sabia. Eu sabia que assim que eles olhassem para ti iam cair de quatro. E vai ser? E vai ser a minha cara ali? Estampada em outdoors, outfits, cartazes grandes, megalómatos. E quer ver? A carinha do palinho quando esbarraca um... Esquece o palo. Esquece o palo. Tu vais a arranjar um namorado italiano, um espanhol todo giraço. Eu vou. Eu vou mesmo. Por acaso não vou. Não vou que eu não saia a ti. Aliás, os homens a mim só me atrapalham a vida. Os homens são um imbecilho. São que são. Aliás, eu na verdade que é que os homens... Porra é esta? O que é que foi aí? Ah! Isto é na festa! Na festa é... Vesti a minha parte fraca Tinha uma tasca Quase-me acerta em que eu não me voa 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 A tua! A nossa! Grande Lúcia! Não me voa Eu não voa Oh meu amor, o que o amor me faz esperar Só deixar, oh meu amor Olha, filha Não, 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 toda a gente vai ver Toda a gente vai ver que eu estava completamente bêbada Toda a gente vai ver que eu estava completamente desnorteada Vem com a mensagem O desembolso O fim de mim Toda a gente vai ficar a saber Que a nova atriz, revelação Não passa de uma devoradora De homens igual à mãe Ha, ha